Agora, indo aí de encontro ao nosso Ministério da Educação, Tarcísio, é bom tu ficar ligado, tem mais um mais antigo que você. O Milton é aspirante de infantaria de 1977, eu também sou de 77, então é meu colega de turma, ele no CPR lá de São Vicente, o Batalhão de Caçadores, e obviamente ele guarda com uma recordação, com muita no coração, esse seu tempo de um ano de Exército Brasileiro. E obviamente, não é obrigatório para se atingir o objetivo passar pelo serviço militar obrigatório, sei lá o que for, mas a hierarquia, a disciplina, o respeito, isso ajuda a forjar as pessoas. E nós discutimos, Milton, a questão desse reajuste para os professores da educação básica. Havia-se impedido de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais, querendo 7%. Eu conversei com o Milton, o dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal. E a quem pertence a caneta BIC, Osambele, para assinar o reajuste? Presidente, essa caneta BIC, quem vai usá-la sou eu, importaria. E daí, Milton, 7% ou 33%. E eu sempre fiz uma coisa na minha vida, sempre, aprendi cedo, quando servir lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Se colocar do outro lado do balcão. E junto com o Milton, Milton, vamos nos colocar do lado de lá do balcão? Nós, como professores, eu sou professor, formado em educação física. É justo ou não é justo? O recurso, se a gente conceder 7%, a diferença 26%, fica para quem? Como vai ser utilizado? Qual a melhor maneira de usar esse recurso? É com o professor ou é com o respectivo prefeito ou governador? Não precisou mais que poucos segundos para decidirmos. Nós temos o artilheiro e o infante, fazemos força-tarefa, é isso mesmo, Wagner? E decidimos, então, pelo 33%. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil, que, de forma direta, estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Está sorrindo por quê, Flávia? Você é professora também ou não? Então, é mais uma realização entre tantas que nós anunciamos semanalmente, que nos deixam todos felizes. É trabalho de muita gente, dos ministros. É trabalho do senhor Mauro Rabelo, secretário de Educação Básica do Instituto de Educação. da senhora Cláudia Toledo, presidente do CAPES, e muitos outros servidores. Então, estou muito feliz com mais esse dia. Apesar das dificuldades com este governo, com ministros, com presidente de bancos, presidente de estatais, servidores, secretários, como está aqui o Jorge Tilápia Safe, na minha frente, espero levá-lo para a próxima live para falar sobre piscicultura no Brasil. E isso nos dá aí um momento de alegria e satisfação. E eu sempre peço ao pessoal, né? Compare o nosso pessoal com o pessoal de governos anteriores. Vejam para onde nós estamos indo e para onde eles estavam indo. E não se esqueçam, ao longo de três anos, temos dois de pandemia. Ninguém nunca enfrentou isso aqui na história do nosso querido Brasil. Acredite em Deus, acredite em vocês. Muito obrigado. Ok, ouvimos então ao vivo o presidente Jair Bolsonaro. E com a portaria assinada agora há pouco pelo presidente, o novo piso salarial para professores do magistério e do ensino básico passa a ser então R$ 3.845,00. Atinge mais de 1 milhão e 700 mil professores da rede pública. O reajuste de 33% anunciado na semana passada é o maior desde a criação do piso da categoria em 2008. E o reajuste já começa a ser pago em maio.